Princesa da Neve, esquiadora com dupla cidadania, é uma das estrelas dos Jogos de Pequim, conheça. Nascida na Califórnia, nos Estados Unidos, Aileen Wu já está na história das Olimpíadas, principalmente dos Jogos de Inverno de Pequim 2022. Com apenas 18 anos, a esquiadora encerra sua participação no evento com duas medalhas de ouro e uma de prata. Para completar, a Princesa da Neve, como ficou conhecida, ainda é modelo fotográfica fora do esporte. Costuma se posicionar constantemente sobre causas sociais, tem paixão por piano. Foram duas semanas seguidas dos altos e baixos mais intensos que já passei na minha vida. Mudou a minha vida para sempre. O segundo salto que eu acertei, aquele 1600 no Big Air, eu sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma. Nunca imaginaria que eu sairia com mais uma prata e outro ouro, contou o atleta logo após conquistar mais um ouro em Pequim, no alfipe do esqui estilo livre. Como se já bastasse a disputa entre China e Estados Unidos nas questões comerciais, Aileen se tornou alvo de mais um caso geopolítico entre os dois países. O motivo é a dupla nacionalidade da jovem, que nasceu em São Francisco, nos Estados Unidos, mas é filha de mãe chinesa. Nação pela qual a atleta decidiu representar. Tenho muito orgulho da minha herança chinesa, assim como da minha educação americana. Através do esqui, espero unir as pessoas, promover o entendimento comum, criar comunicação e forjar amizades entre as nações, explico Aileen. Fora do gelo, a atleta ainda é sucesso no mundo da moda e constantemente surgem ensaios fotográficos. Adoro o barulho dos cliques dos fotógrafos. A moda é uma das minhas grandes paixões. Gostaria de ser capa da Vogue e também quero desfilar pela Versace, porque é uma das minhas marcas favoritas. Eu simplesmente amo todos os seus desfiles. Tenho muitos objetivos, mas prefiro não citar, porque Dazar contou. Saiba mais mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.